E do criminoso envolvido, que te amassa na cama Então sussou perto do ouvido, não se ilude comigo Se prepara piranha, porque são mais de quinze namoradas Uma liga atrás da outra pra sentar na vara Porque são mais de quinze namoradas Uma liga atrás da outra pra sentar na vara Qual é a outra que pediram? Uma antiga, né? De uma antiga Foi na boca, não sei de onde De novo, C4, tá ligado E ela vem jogando Loucona de MD E ela vem sentando Que hoje vai ter, ela vai ver Que hoje vai ter, ela vai ver Porque eu vou tacar, botar, ah, ah, ah Tudo em você Porque eu vou tacar, botar, ah, ah, ah Hoje que nós dois fode na onda Me mama e tom vem de boca Tom vem de boca, piranha Hoje que nós dois fode na onda Me mama e tom vem de boca Tom vem de boca, piranha Tem ele jeitão, tá ligado Nossa, nossa, nossa Uma antiga depois Uma antiga Pode mandar uma sequência então Já pra finalizar Ó, manda aí, já Já manda aí Cai a noite então Cai a noite é da hora Cai a noite no bailão Vou andar perdido de hornetão Já saquei meu robozão E ela joga um popozão E ela joga um popozão Tchão, tchão Tá ligado Esquece, moleque Quem disse que só canta putaria Vai ter cociente também, porra Viva o funk, caralho É isso aí